O Jeff tá segurando todo mundo lá, né, velho? Pode, porque... Eu quase peguei o Kabum, mano. Não, eu não tava segurando ninguém, cara, mas... Agora tô, papai. Opa! Ah, não! Eles tão segurando aí. Nem fudendo. Oh, velho, é sério mesmo. Às vezes, esses homens roubam muito. Ganhei um punk. Ah, é quando... É quando eu acho uma quantidade de me gusta, ganho um punk. Mas eu não ganho punk nenhum. Não, acho que foi um drop de um zumbi. Ah, tá. É, drop de zumbi dá punk mesmo, eu ganhei também. Pode ir lá tranquilo, só se é de tudo. Já alimentou aí, falou de rocha. Será? Eu não ouvi o grito, velho. É porque esse mapa buga a alimentação. E aí não mostra as almazinhas indo. É só ver a pedra lá. Vai lá no... Só ir lá no lápide lá e ver quantos que faltam. Não, mas dá o barulho. Não deu barulho ainda não, pô. É, então. É isso que eu tô falando. É que talvez tenha dado e eu não ouvi. O som tá consideravelmente alto aqui. Se tivesse dado, eu tinha ouvido. Tô levando... Traz, não... Muito som do que eu acho. Traz, traz, traz. Achava que a lápide era por ali, mas... Aí, agora, alimentou. Nossa, não tem como perder esse grito, velho. Não tem, velho. Não tem como, é uma cirilha. Caralho. Duvidar, olha com esses restinho que sobram aqui. Vai alimentar lá no Jeff também. Onde é o outro lugar? Tem que abrir. Tem que salvar o zumbi agora e fazer a ordem dos números. Deixa eu ver se eu faço um crawler ali. Ai, caralho. A granada bateu no seu set e voltou. É, bateu no teu pé e voltou. Tem aqui, tem aqui. Aí. A manguei ponto com esses... Vamos dizer, ele vai estar com 3.000. Eu posso comprar quantos punks? Depende dos me gusta. Cada 4 me gusta é um slot extra. Já achou quantos me gusta? Oito, acho. Sete ou oito. Vamos até o momento só ver agora. Oito, três slots. Hum, que energia do speed aqui. Eu lembro que tem um me gusta por aqui, mano. Não é fixo. São quantos spawns? 70? 60. 70, 70. Não, 70. Não, 70. É, não vejo daqui, N1N, se você já pegou. Não, cara. Pode não ter spawnado aí, porra. Sim, por isso eu falei não sei, entendeu? O passo que tem que fazer agora é o que? O do gerador? Eu tô no gerador 6 aqui, ó. Pode ativar ele, então. Pô, mas já? É o primeiro. Qual que é a ordem, gente? A gente vê. 6, 4, 1, 2, 5, 3. Ok, muito obrigado. O 4 é onde? O 4 acho que é lá embaixo. Aquela entradinha que vai pro... Pra caverninha. É... Pô, tudo bom? Ah... Eu tô numa caverninha aqui. Ai, me perdi, Dom. E o 5? Não, não, não. Não é caverninha, não. É túnel. Alguém vai lá pro 1 já, que é lá no spawn. Tô aqui. Vou matar esse bicho aqui, né? Calma aí, mas não ativa aí não, ô... Grato. É aqui embaixo, 4. Ou aqui é o 5, mano. Aqui é o 4, é. Pode ativar o 1. Pode ir pro 2 também. Depois que você ativar o 1 e ativa o 2. O mesmo 1 tá ativado. 5 é lá... Sabe a caverninha? Olha lá, seu 7. Vai lá. Ele já tá no 5, já. Gente. O 2... Era onde mesmo? 7 tá no 5 não. 7 tá no 3. Ah, eu tô voltando pra lá. Tô voltando pra lá. O 2 é no Jugger, se eu não me engano. Do lado... Na frente do Jugger. Pode ativar o 5? Não. Ah, sim. É o 2 agora, né? 6, 4, 1, 2, 5, 3. Exato, é o 2. Ativado. Agora ativo o 5 aí. Foi. Pronto. Vê o 3. Agora é só ir lá na... Na área nova. Olha, travada, mano. Se tiver com o Crawler aí, pode matar. Deixa eu ver se tem aqui o Megusta secreto que eu achei que ela veio. Dali, eu acho. Não tá lá não. É por ali, não era, gente? Agora onde é que alimenta? Já passou, era aqui pra trás mesmo. Falha nova. Falha nova. Aqui agora, matei. É, tá aí a mó da hora. E essa árvore aqui? Ih, eu tô sem bala, diabo. Aqui tem uma arma, não tem? Vou tentar ver, vou testar ela. E do lado. Não ativem essa lapela aqui antes da música acabar, por favor. Acho que é a última. Por favor. Lapela é ótimo. Lap. Lápide. Ai, jogger. Bem que deve ter panzer também. Tem panzer também. Tá ali atrás do Packer Punch. Ai, tá ali mesmo. O primeiro panzer é sempre muito difícil de matar, velho. Tem muita vida. Ele é afetado pelaquele panzer que dá slowdown. Mesmo mesmo. Final. Nossa, papai morto. Nossa, papai morto. Eu caí só pelo fogo. Eu levantei vermelho e caí no fogo. Ah, caralho. Ainda tá pegando fogo. Ainda tá pegando fogo. Essa tela de fogo dá uma agonia, velho. Ainda tem a mesma ideia aqui, ó. Acho que esse é o último. Eu vou lá pegar o Double Tap, velho. Eu quero que esse... Eu quero que esse... Eu caí, perdi minha... Perdi minha MP5. Não sei como. Não tava de moleque que já era. Não, não, não. Eu tinha MP5 e a... E a outra. O lag. Dick and Balls. A gente tá segurando um zumbi, é isso? Não. Sei. Acho que não. Se eu tô na forma última, é esse aí. Então não mata não, gente. Vamos... Terminar as coisas. Eu preciso comprar os perks aqui. Maralho, mas já ativou outra moda. Ah, o barulho dessa porra me incomoda. Tem uns intervalos. Opa, já achei um fusível aqui, vagabundo. Boa. Tem que achar as peças do Skull e do Liquid Fire, né? Oh, my... Oh, my... Mano, esse mapa é muito bom, velho. Não digo nem só o easter egg, não. O design do mapa é muito bom. Caralho. Caralho. Que que tá dando essas travadas zoadas, mano? São os gargalos. Opa, achei outro fusível. Falta mais um. O mapa oficial, vocês verem. Vocês verem, mano. Pede B a música também? É. Já ativaram algum? Já. Ainda ativei um. Então só falta esse. Ah, quase ativei. Eu vou sair daqui de perto, ver se o barulho tá mais irritado. Não, pelo amor de Deus. Esse aí ainda é o da... Melhor música. Que é a do... Da Barry. A música da Barry. Eu ouvi, vai falar que não é da Barry. Que você já nem lembra mais do meme. Você não lembra. Lembro, eu lembro. Eu não lembro da música. Opa, uma peça do escudo. E uma peça do escudo e desliquifire. Uma do lado da outra. Bom, vou virar. E aí? Eu vou virar. Eu vou virar. Deve tá pra acabar aqui já, tantos inimigos que a gente matou no outro round. E a Wolfstream Guevara é bem boa. Agora a gente pode salvar um. Tá, de boa pra fazer os próximos passos. Agora é o rádio, né? Ah não, agora tem que proteger o cara lá do túmulo, né? Aham, já vamos fazer esse já então. Já invoquei ele aqui. É esse aqui o invocado? É esse aqui devagarzinho. Dessa vez ele foi direto. Tem vezes que ele buga e vai lá por baixo e trava na pedra. Oh, caralho. Oh, desculpa. Agora que ele é um zumbi normal, não tem vontade de desfaquear ele. Eu mato ele? Não, sim. Não, é ele, é ele. Ah, tá. Ele ficou batendo cabeça na árvore. Tem bastante zumbi ainda, eu acho. Tem bastante, vai. Hold to soul. Ah, esse aí foi o que a gente fez agora. Ué? É, a mensagem fica aí, bugado. Bugadíssimo. Merda esse mapa. Vou botar o rádio aqui. Peguei outra peça desse Liquifier, inclusive. Onde é que tem esses bagulho de fio aí? É, eu já achei dois. Tem que achar, me falta um. Estão por aí, mano. No mapa, espalhado. Geralmente é em cima de prateleira. Tem uma mesinha. Olha lá também é um. Não, não, não é fio. É... Ah, é o fusível. É o fusível. É o fusível, é. Ah, inclusive, geralmente tem um spawn aqui embaixo. Vou ver se não tá aqui. Opa, tem uma peça de escudo aqui. Caralho, hoje as peças estão se entregando pra mim. Vagabundo. E o escudo já tá montável. Achei acho que três peças de escudo. Duas desliquifier. E dois fusíveis. Falta um. Ah, mas ele não tá aqui embaixo. Geralmente o outro spawn dele é aqui. Ou é aqui? Ah, era aqui na real. Mas não tá aqui também não. Caralho. Até de stamina podia pegar os pontos, vagabundo. Vocês não eram rápidos assim não. Que irato aí ladrão de ponto do caralho. E eu, eu não fiz nada, pô. Que irato. Ai, tchauzinho. Ih, até do porquinho novo, véi. Putar rato. Eu vou ficar procurando o fusível aqui. E as peças. Eu nunca acho nada mesmo, então eu tô passando pelo mapa. Não, dá uma olhadinha. Ah, é exato que ela passa pelo bosque. Bom jogo. O bosque faz parte do mapa. Ó, tão montando o escudo aqui, hein. O escudo já tá montado. Aquela sala grandona. Não ativa a música agora. Ninguém ativou nada, eu hein. O Jeff ia ativar. Ó, falta, acho que falta uma peça da desliquifier, véi. Vocês acharam alguma dela? Ou não? Não, não achei nada, cara. No início do jogo eu achei uma peça, mas eu não sabia o que que era. Eu só aperto o F quando falam, aperte F. É que eu não lembro se eu achei três ou duas partes. Eu acho que foram três. Então provavelmente a sua foi desliquifier. Eu também achei uma do escudo. Eu achei a caveira do escudo. Ah, então a sua foi desliquifier. Falta uma desliquifier então provavelmente. E meu gosto da falta fácil. Porque desliquifier nem é tão... Três. Ah, eu já não sei. Ah, e não é meu departamento. Eu já tô com sete pucks. Caralho. Tô pro outro lado e não comprei nenhum. É, eu não tô confiando muito que o Jeff vai achar os vinte. Então eu tô comprando o perk mais devagar, né? Tô com quatro, os mais importantes. Deixe-o agora. Deixe-o agora. Não, não. Não, não. Não viu, não viu. Mas eu vi. Não, não. Foi do espiralho. Olha lá. Do espiralho. É, eu nem vi meu. Passei correndo aí. Me procurei. Eu tô olhando pras mesinhas. Eu não acredito que o Jeff vai achar todos. Querido, nunca precisei da frente a vocês. A última vez você falhou. Porque você não quis me dar tempo pra achar o bagulho. Caralho, o que eu achei foi tempo. Aham, tá bom. Duas horas no mínimo. A gente ficou só procurando essas porras. Quem que tá perto de mim aqui? O pirata? Aqui? Dá dois pulinhos aí, pirata. É, sou eu. Pô, dá uma olhada aqui rapidão. Opa, achei a última peça da... Só pra não deixar o zumbido pra cima. Já volto aí. Uhum. Achei um cilindro. Fez barulho. Cilindro? Uhum, fez. Uhum. Uma peça, você diz? Uhum, achei um cilindro. Aí ele fez. Uhum, uhum. Então era da Slipifier também. Faltava duas peças da Slipifier. Mas aí a contagem de peças não bate. Mas... Anyway, já deve dar pra montar. Vou lá. Tchau. Tchau.